A carga roubada estava em uma casa em construção em Guarapari. O material para produção de sorvete, avaliado em 50 mil reais, estava em 350 caixas apreendidas pela Polícia Civil. De acordo com as investigações, um empresário de 31 anos, que também produz sorvetes, foi o responsável pelo furto da carga da fábrica de Vila Velha. Ele foi preso em flagrante. O crime aconteceu no dia 24 de outubro. O motorista trazia a carga de Santa Catarina para uma fábrica de sorvetes localizada no bairro Nossa Senhora da Penha, em Vila Velha. Ali ele foi abordado por dois falsos funcionários que disseram que o estoque da fábrica já estava cheio. Então, a carga teria que ser transportada para outro local. Eles foram então até o bairro Cobilândia, onde um novo caminhão já esperava para fazer o transporte da carga. Dali, a carga foi levada até o bairro Iguape, em Guarapari, para o depósito do empresário preso. Só que ele não deixou a carga ali, não. De Iguape, a carga foi transferida novamente para o bairro Világio do Sol. A polícia chegou até o empresário, depois de identificar um dos motoristas que fizeram o frete. Para chegar a esse motorista, a polícia passou pelos pontos mais frequentados por caminhoneiros, eles são pontos conhecidos como pontos de frete, a polícia passou por esses pontos e identificou o motorista que havia levado essa mercadoria inicialmente até Guarapari. Posteriormente, o trabalho foi voltado à constatação de que realmente o dono, um dos sócios dessa sorveteria, havia adquirido essa carga e havia participado ativamente do processo de receptação dela. A polícia ou empresário negou que tivesse dado as ordens para o furto, mas a defesa apresentada por ele não convenceu o delegado. Uma vez informado de que nós iríamos buscar as imagens de vídeo monitoramento da própria empresa dele, buscando verificar o pagamento que ele promoveu ao caminhoneiro que fez o transporte, ele acabou dizendo que o caminhoneiro realmente foi à empresa dele, tentou receber, mas ele se diz vítima de uma extorsão promovida pelo caminhoneiro que queria receber por esse transporte. Mas a versão dele, ao nosso ver, é bastante verossímil, ainda mais se levarmos em conta que ela foi apresentada por um concorrente direto, uma pessoa que tinha, que necessita desse tipo de insumo para a prática da sua atividade comercial. A Polícia Civil ainda procura por outras pessoas envolvidas no caso. Em princípio, nós temos pelo menos dois infratores que ludibriaram o motorista vítima dizendo se funcionaram da empresa que deveria receber a carga. Nós temos várias outras pessoas que, de alguma forma, colaboraram para a prática desse crime, mas nós não temos segurança suficiente para afirmar que elas sabiam que estavam participando de um crime. Nós temos os ajudantes de carga e descarga que retiraram a carga de um caminhão, repassaram para outro, retiraram de um depósito, repassaram para outro, e do último caminhão até o local no qual elas foram encontradas. Mas nós não conseguimos ter a certeza até o momento de que elas sabiam que estavam participando de um crime. A carga foi devolvida ao destino original. O empresário foi preso e vai responder por furto qualificado. É um crime punido com 3 a 8 anos de prisão e se configura quando uma carga roubada ou furtada é adquirida por alguém no exercício da sua atividade comercial.